Pô, pai, espera aí. Por que você demorou tanto pra lançar o projeto do vídeo de você no museu? Porque eu tive outros projetos que acabei focando mais e acabei esquecendo esse. Pô, o povo já tá esperando há meses e você ainda não lança o negócio? Ah, mas fica tranquilo, pois eu consegui finalizar. Beleza, então. Mas qual data? Bom, já ainda sei. Ah, não acredito. Vou ter que te matar na palavra. Pô, vai com calma aí.